Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Ao vivo pela TV Câmara Caxias e também através das nossas redes sociais, você acompanha a sessão ordinária dessa quinta-feira, 26 de abril de 2018. Em votação, moção de repúdio à nova política pública do governo federal, no que tange a educação do ensino fundamental e ensino médio. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Moção número 7, barra 2018, aprovada por unanimidade, com ausência da vereadora Gladys Frisco, que está em representação na caravana socioeducativa na Universidade de Caxias do Sul.